Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aqui conosco, está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Lucimar e na receitinha de hoje vamos fazer aqui bolo de fubá. Vamos fazer um bolo de fubá bem gostoso, então vamos para a nossa receita. Pessoal, antes de falar os ingredientes, eu vou mostrar aqui o fubá que eu vou usar. É esse fubá, mãe Luísa, aqui está escrito que é moinho de pedra, tá? O atafona, está escrito aqui, moinho de pedra atafona. Então, é esse aqui o fubá que eu vou usar na nossa receita. Só fala farinha de milho, deixa eu ver. Aqui não fala se é médio, se é fino. Não está falando. Mas ele é bem fininho, gente. Ó, é o seguinte. Para a nossa receita, vamos usar aqui duas xícaras e meia de açúcar. Dois ovos inteiros. Eu vou falando e vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes tudo anotadinho lá. Quatro colheres de sopa de óleo. Gente, essa é a receita que eu vou fazer hoje. Quatro colheres de sopa de óleo e meia xícara de leite. E agora vamos misturar aqui com o fuê. Tá? Coloca o açúcar com os ovos, o óleo e o leite. E dá uma misturada boa aqui. Tá? Ó, vamos misturar com o fuê. Se você não tiver o fuê, pode misturar com colher de pau, com garfo ou até mesmo com a colher. Eu estou usando aqui na minha receita o açúcar refinado. Ela já é fininha, então ela leite mais rápido, né? Ó, misturou bem aqui os ovos. Vou colocar uma pitadinha de sal. Isso aqui, gente, faz toda a diferença no nosso bolo, tá? Sal. Uma pitadinha. Ó, e aqui agora vamos misturar. O fubá, tá vendo, gente? Ele é bem fininho. Duas xícaras de fubá, duas xícaras de farinha de trigo. Gente, essa é a receita. Agora, se faltar leite aqui, eu vou ter que adicionar mais leite, tá? Porque às vezes a farinha, ela puxa mais leite. Ó, uma colher de sopa generosa de fermento e pó para bolo. Então, vamos misturar. Vamos misturar e vamos ver o ponto aqui. Tá? A receita é só meia xícara de leite. Aí também vai depender do tamanho dos ovos, né? Se ficar duro, gente, eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho de leite. Ó, gente, para mim, já não foi suficiente, não. Eu vou buscar mais meia xícara de leite. Ó, vou usar mais meia xícara de leite. Acabei de voar no leite. Mais meia xícara de leite. Então, gente, os ovos também fazem diferença, tá? Se o ovo for pequeno, vai fazer uma grande diferença. Gente, lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita. Essa receita, inclusive, eu peguei num pacotinho desses de fubá. Aí, então, eu vou pegar mais água, que agora eu não tenho mais leite. Gente, agora eu vou adicionar uma xícara de água, porque não deu ponto. Então, essa medida aqui, ela não fala se ela é de... Se o copo, se a xícara é de 100ml, se é de 200ml, se é de 240ml, porque aqui faltou leite, né? Gente, na receita, não está pedindo para colocar erva-doce, mas pode acrescentar erva-doce, tá? Vou colocar na minha aqui, para ficar bem gostoso. Ó, pessoal, já está pronto. Agora, eu vou colocar o... Eu vou colocar a erva-doce. Pessoal, eu vou usar dessa erva-doce, comprar da Granel. Ó, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de erva-doce. Não é muito cheio, mas vou colocar mais um pouquinho. Então, agora a gente vai misturar aqui e colocar ali na forma. Gente, a massa ficou assim por causa do fermento, tá? Ela ficou bem cremosa. Eu untei com bastante margarina, para facilitar na hora de tirar. Ó, gente. Vou colocar assim. Vamos colocar para assar esse bolo. Maravilhoso. Bom, pessoal, essa receita aqui eu peguei e não está especificando de quantos ml é a xícara, né? Aí, deu esse problema aqui na hora de colocar o leite, né? Então, eu acrescentei água, porque eu não tinha mais leite. O restinho de leite que eu tinha ali, daí eu resolvi fazer um bolo com ele. Dá uma acertadinha para o bolo ficar certinho. E agora, vamos levar? Ó, vamos levar para assar na temperatura de 180 graus. Por 40, 45 minutos. Até ele dar uma acertadinha por cima, é bem legal. Lembrando, pessoal, que o meu forno já está aquecido lá no 180 graus. Ó, pessoal, como ficou o bolo, já assou. Ó, dá para ver até como eu sou já afastada a forma, né? Está quente ainda. Eu vou desenformar ele, cortar, mostrar para vocês como ficou por dentro. Gente, eu ia mostrar aqui, ó, como ficou o bolo no fundo. Ficou assim, ó, assadinho perfeito. Saiu, ó, bem facinho da forma, não grudou nada. Então, agora eu vou virar ele em outro prato para a gente cortar. Pessoal, o bolo ficou assim. Bem bonito, bem assadinho, bem desenformado. Eu fiz aqui um cafezinho para a gente tomar aqui com esse bolinho, tá? Fiz um cafezinho preto, sem açúcar, claro, né? Aqui em casa já aprenderam a tomar café sem açúcar. Ó, gente, agora eu vou cortar aqui o bolo. Para vocês verem a textura do bolo por dentro. Olha o bolo que a vovó fez para o nenê comer. Olha, gente, bolo com erva doce. O cheiro, vocês nem imaginam que cheiro bom que tá. Ó, bem fofinho. Então, agora a gente vai tomar aqui o nosso cafezinho com esse bolo delicioso, maravilhoso. Vamos tomar o nosso cafezinho. Pessoal, ficou uma delícia esse bolinho. Vale a pena fazer, fazer aí na sua casa. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.